E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Ele falou que me deu carona, eu tô vendo o medo do Cervante, dirigindo pra Médica sem fazer réplica e hoje eu que tô no volante. Conclusão, essa é a minha trilha, vou matar o Davi, já matei a Olivia, acho que é da mesma família, não entendo esses mano escroto, esses mano não tem esquema tático, não tem conteúdo nem informação, gastou pulmão que esse flow rápido. Gente, vou ter que fazer pedido, não quero ser jade nem sequela, é que minha tia pediu pra devolver o óculos dela, aê, foi mal, tem que ver em Fulepote, é dois versos, dois pilote, foi mal, não sabia que era só dois versos, mas não verso, eu sou melhor e eu sou sempre mais perfeito. Tá bom, então vamos fazer assim, sua avó tá passando bem mais visão do que o Davi. É o rio maltrata, solta passar visão, o Davi morre de catarata, é nossa sua gima, mas você veio a 8, se apressou, então também vão fazer 8. Aê, rapaziada, houve algum engano, o Davi tá com 16 anos há 4 anos. Aê, 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 aê A gente tem que tá quase cruando essa biquíni Faz uma melodia e estoura o uí Já tô com uma hamburguesa Aê, procal, você não tem a rima É catarata, já boto na catarata É a melodia, mas não tem melodia Amigo, na moral, seu falsete tá em dia Aê, pelo amor de Deus, irmão Se você é a melodia, então fala pro Faustão Aê, meu mano, vem Eu faço aqui um frio, eu te ganho com o faxete Aê, você não ganha essa parada Só não faltei que a sua rima é mais piada Aê, rapaziada, esse bolo é o lacaio Algum pirata, vem buscar o papagaio Aê, procal, tua Que mora nessa rua Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, seu bolo acende, papagaio Aê, papagaio é você Por que cê fala o passaralho Aê, meu mano, aqui eu chego e cê cu sua Eu passei o palmente, mas é que eu posso na rua Calma, mano, você tá querendo arrancar grito Se eu falar tudo que eu faço é um texto escrito Aê, cê não entende, eu já passei isso pouco Se hoje eu falo muito, vai porque eu já fiz o dobro Começou a dar e causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pão, quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes embarcam primeiro Mentira, esse é vacilo Primeiro vai criança, primeiro vai menino Primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos E, não é mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco, meu parceiro Que o piloto falou Ficou mais feio, morre primeiro Ei Isso é mentira sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batesse seu peito servindo é ver O Airbag sou eu O avião se impactou Agora vocês entenderam como a cara entrou Mas venha morrer primeiro e ser eterno Falou que cê morrer primeiro Por cê ser o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio Você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, deixa eu falar pra você como é que é a treta Seu peitinho que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, põe silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Você é o cabeirinha, né meu mano Eu sou do diabo igual o escala velho Se você é o cabeirinha, então me chamo é bem-fleg Respeitar o seu irmão mais velho Porra, mano Feito o Tiago, cê pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser virar a sombra do Davi Porra, gente vem, tá ligado meu mano? Eu faço um grito Vou dar mão no ombro, eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui Se tô mal provando, né meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou o Miri Antes de você Me agradece por cê tá aqui Porra, gente vem, tá ligado que agora eu mando bem? Mano, você tá ligado? Eu vou te esupelando, eu te mudei Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha o que diria Uma criança mandando outra criança pra creche Não, mano, cê sabe Eu tô no repeat Falou de Serginho Gros Mas já faz altas horas Que você tá mandando rima desencaixada do beat Ei Tá ligado? Que agora o flow transborda Altas horas Vai pra onde a coruja dorme Eu tô aonde a coruja corta Só que eu mandei essa vima não sei algum dia ontem Agora, mano, cê espera Eu tô te espacando em altas horas Eu tô te espacando em altas eras Ei Você tá ligado? Meu mano, você não avança Não vou te espancar em altas horas Porque é oito horas o horário das crianças Ele tá espacando em altas eras Só que tá ligado, mano? Que eu tô pronto pro jogo Então vai pra era do gelo Porque o meu MC tá criando a era do fogo Aí, mano Tá ligado? Bota o fogo na batalha É porque hoje você perde seu caminho E eu vou bater tanto no cunt Que no parêntese dessa Vai ter logo um foguinho Vai ter logo um foguinho Só que mano, cê não manda peng Seu miro não Não É peng peng Se esse fuder eu apago o fogo Porque o cunt é o Aquaman Ei Você tá ligado? Meu verso incendeia Vai ter o emoticon do foguinho? Não É o do capetinho Eu sou o demônio da aldeia Tem o demônio da aldeia Vem geral Oh, 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 oh Você não vai ganhar com o chat Não tem panela da Twitch Cê não vai ganhar como é que é Todo mundo tem o Chris E ele é o personagem principal Só que você tá no filme errado Esse é o filme que o vilão vê-se no final Oh, 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 oh Para com isso, não se empolgue Ei Suco de fruta Busque o Greg Se não vou deixar ele grogue Oh, 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 oh Ei Não é panela da Twitch Cê tá tomando um chocolate Então compra o Twix Oh, 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 oh Suco de fruta Pra ganhar cê tem que chamar o Mike Eu sou negão, não sou o Greg Tô mais pra micão E hoje você volta sem bike Tô ligado com a clínica Nesse jeito meu ano agora não trinca Sou tipo o Geroni Cuidado que eu tô andando Com o peso na cinta Ei, ei Cala a boca Cê tá ligado que é sem ladainha Eu quero que se foda a bike Vou ficar feliz e voltar com a folia Ei Você tá ligado meu marocão Joguei uma peça Cê tá andando assim Tomou uma surra e perdeu essa peça Não perdi essa peça A bike dá pra andar mais de um mês Pode voltar com a folia Que é pra limpar sua bunda Das cagadas que você fez Ah Tá ligado meu filão Desse jeito mano aqui na moral Eu não passo por folia Eu passo pela cultura E por satisfação pessoal Na moral Pode crer Cê tá ligado meu mano O cante é notório Mas a gente vai ser um pessoal Vai perder Legal que vai ser satisfatório Ei Para com isso meu mano Não tem hit Vou levar a folia Escrever um hit Se se comporta Te chamo pro feat Você já me chamou Eu acho que não é no seu No meu hype Que o cante surfou Só que demorou Mano Você falou Que você quer ter a folia Que é satisfação Só que eu tô satisfeito Já tem um MC Na improvisação Acho que não Cê tá ligado meu mano Que é melhor sumir Eu te chamei pro feat Pra te ajudar Mas se eu me guio O crau que ficou com ciúme Tranquilo Destino Mais ainda No respeito No reclama Vocês tão na live Se vocês achassem Que o bagulho não tava bom Cê saia de casa E colava Pra passar uma vibe O bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho Que cês tão fazendo É papo de arrombado Não gostou Vem aqui Faz melhor Não critica Quem fala na net E não faz Aqui Nós chama de prato Fica pra filho Já acabou Só paga o verso Sem ter calor Faz calor Sem ter calor Amigo Tem que te ensinar Cê rima mais de 10 anos E eu vou ensinar a contar Aí rapaziada Perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet Fica bravo com ele Não Ó Faz o seguinte Faz o substantivo Vem pra onde Vem ver ele apanhando ao vivo Vem ver ele apanhando ao vivo Cês arrombado Mas vocês nunca vão ver Eu apanha no punjado Ele rima mais que eu É que eu sou pesadelo Qual foi O prado tá pagando Seu cabelo O prado tá te dando um couro E você tá achando Que cê é o apavoro Eu não paguei o cabelo Do bolo E nem mente a mala Mas se quiser Eu pago o tratamento Da sua cara Então pelo menos Você paguei o cabelo Caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é o big E vai quiser o seu pig E vai quiser o big Pra te faria Mas o poder Rapaz Façam assim Cê começou o round Correndo de mim Nada Esse round Foi só pra sentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Você chegar no sapatinho Pra você ver Que não há de amaste monstrão Se você vier sozinho Porque você fica na mesma Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro Porque eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando Que só tu quer o trem É o improvisado Esse é o Prado RJ tem folgado Só que São Paulo Que tem também Tá falando pra você Como é que eu mando crime RJ tem folgado RJ tem bandido RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho Meu mano Ah, Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença Do bagulho aqui Ficou quatro versos Gritando pra caralho Ficou falando um monte de posta Mas eu vi meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver Como é que é o bagulho Como é que é O medo do clima É a balança mesmo Eu subo do lado Tudo o outro Fica igual mesmo Eu e cimito embaixo Nível de rima Não, nada a ver papai Tá ligado que você já vai perder Se bem Fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim Tá concentrado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles Quem ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu ainda não achei Um sujeito longe Pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ou a vontade Mas se você rocou Eu tava sendo com ele seu Não E aí Vamos deixar o bagulho doido Rapaziada Todo respeito Já dá pra mão pra cima Já dá pra volta Já dá pra casa Já dá pra fazer E você tá batendo de frente, é o correio do sangue Mano hoje que vai jorrar sangue Vou acabar com o trigo e só de cacau, louco É o ritmo da rima É o ritmo da rima, é o ritmo da rima Eu tenho disciplina e mamão, esse é a clima Eu deixo o seu dizer, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí debaixo Essa é uma parada, vai te fuder Você não é o que dá dizer, não vai lá decidir Eu falo na moral, eu não sei se fuder Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado, é pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você que é fabelado Vai tomar no cu, vai pro puto do poço Aí você fica ali que você pia o puto no bolso Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pago o pernão, você tá fudido Não valoriza o que ele paga É o ritmo da rima, é o ritmo da rima É o ritmo da rima, é o ritmo da rima Tá de brincadeira? Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Tem dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Sem enche geladeira, eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo mais com fome Garanto que eu morso Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MC Se eu resistir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota o pé do que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem A gente vai ter um barulho Caramba, eu tô tentando Meu, meu, meu A câmera tá ruim aqui, todo respeito Tá de boa? Pega o baile, vamos embora Vamos embora Barreto começa Barreto começa Último round da noite, família Preferição do campeão Abre a roda aí Abre a roda aí Abre a roda aí Deve ser louco, caralho É brincar aqui embaixo O fight aí tudo é brincar, pô Nós é rua, nós é rua Mas e aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Mas e aí O que que há? Ele te atacou, você vai deixar Eu acho muito engraçado, você olha no meu olho e você vira uma fera Eu acho muito um fracassado, e não em Corinthians e Itaquera O primeiro gavião subiu, e é por isso que você só era Sem maldade você faz uma rima, não parceiro, você nunca prospera Pra isso que você começou, não rimou nada com nada Pelo amor de Deus, tava um bagulho maneirão, parceiro, cadê a sua improvisada? Você me acha fracassado, mas a sua opinião não quer dizer nada Porque você me acha fracassado, mas eu tô pagando as contas da minha casa Eu apaguei no comédia que é faixa de casa Você pensa que quer bom, pensa que cê abre as asas Sabe por quê? Faço freestyle de fato, e no detalhe é que você já era Você pulou para o povo, sem exceção quem é o MC da galera Ele é o MC da galera, é, alguém já me contou Sabe o que que não contaram pra você? É que a temporada já mudou Essa aqui é a primeira da temporada, meu mano Tá batendo de frente, eu fico trem Então fica tranquilo, eu te amasso ontem, vou te amassar na semana aqui, vem Se você falar, se você ainda tiver aqui poder rimar Se você ainda tiver mente, se for inteligente e ainda conseguir confrontar Só que você não faz rimas em maldade Sabe por quê? Provisação Temporada muda, MCs muda, tudo muda, mas minha rima não É verdade, a sua rima não muda sem a fraude Até porque você tá mandando uma porra da minha rima rima, daí eu erro no primeiro round Eu não falo não, até porque não fecha com o preto, meu mano Cheio de rimas e apoio Não fecho com o preto, mas porque que você é pintando o bigode de louco Sabe o que eu quero? E o que eu posso? Sabe o que eu quero? E o que eu posso? Sabe o que eu posso? Sabe o que eu faço? Freestyle e a cama do bem? Você gostou do cavanha? Você gostou do bigode? Me dá os ars, eu não tenho Olha pra minha cara, eu falo que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada Olha direito, caralho! Olha esse babado na minha cara Sabe que agora você é meu irmão no sonho de valsa É porque você tem bigode grosso que você é patente alta Ideia de amigão, você já tá ligado em mão na dita Você vem atropelando, porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alvo, mas nem assim eu fico atirando Porque você acha que é tudo isso mesmo, mas fica tranquilo pisando aqui na city Você acha que é dono com o trio, aí eu tô entrei lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade, mano, eu cansei dizer algo, por isso que aprendi a atirar E mano, sem maldade, eu provo que minha rima é pra água Mas de escada, avança que é algo, quem vai limpar o resto, salve algo Pode ser o Albo ou Bob, pode ser o Albo ou França, você é loco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop Cê não cabe com a capita, parceiro, não vim pra arrumar nada mesmo Cê acha que é o gangueiro, eu tô o big bagunceiro Sem maldade, camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano Desde o MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda Cê apoia a lambança, então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas E quem não chega aí, manda verso, nós amassa, mano, é chate com as tu rimas Mandando você voltar lá pro fundão da lente, porque eu sei dizer, é exportado Cê diz aqui, já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom Os dois de alta, meu mano, é quatro quina, quatro rimas, camarada Tão perdendo no terceiro, passam quatro quina, meu flor, pega da fina Pega da fina, dá mano, porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro, cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Mano, cê entra, que não, porque nem tem problema, cê cria Você tá lá, fica esperando eu chegar, e vai a tomar racismo, cê não tá de camarada Vai vendo, eu apago seu palão de LED, eu sou o Pico Cazuza, exagerado, a burguesia fede Vai vendo, meu mano, que agora eu te mato, isso daqui é um fato Olha pra mim, seu novato, chama o Cazuza e nada na piscina de rato Uma só ajuda, o meu quesito pra ganhar batalha é eleitura, o que é eleitura? A eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado, cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela, eu fico quieto, pois ela tá na mixte É isso aí, foi mal, rapaziada, depois dessa eu tive que rir Tá de marola, nunca pisou na facada, nem falta, nem foi jogar bola Cê falou bem, vai, não é competente Tive que rir, vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente O seu estrobo, enquanto eu fazia cima da boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho, nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez, tinha um no céu da boca, agora vai ter seis Agora vai ter seis, a ideia é louca, espalha esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueça, eu quero ver depois o otário, até essas duas cabeças Parei de dente de boca, essa aqui improvisada, é o que tem na boca Você tá colocando as paradas Tá ligado, dentro da sua casa você vai amassar Eu vou manter o beat, porque tu tá aqui, vai ter a cima Vai sofrer mais do que quem tem a crít Ei, sabe que eu não mando, mando uma ideia hilária Reconheço seu corre, mas também não tem contra a maré pra engenhar conta bancária Ei, sabe muito bem que eu faço, pode ter certeza eu faço o improvisado Hoje meu mano, pra mim você é só um peixinho que foi susado Já era fruta, você tá na isca, contra mim você se arrisca Só que eu tô liso aqui faz tempo e risco, seu nome tá liso Você é bundão e toda rima que você bota, sua cara é o ponto Eu sou um peixinho pequeno, mês que vem eu tô no Marte Bossa Pra contar o que você nunca consegue, você não manda rap Então senta aí, fica, porque você não é o leque Do momento, nós tá seguindo com argumento Volto com você que não adianta nada, você vem aqui com o enfrentamento Achando que é tudo isso, sou deposita 300 por 100 O que eu faço, parceiro, sempre foi meu compromisso Quando você tá pra rimar dessa forma eu não sei 300% não, nessa você não aponta mal Você vai formar de monso? Legal Lá, meu mano, eu sou campeão atual Ei! Você tá ligado, mano? O que você não vai avante Só que a batalha é hoje e você vai perder pro cante Perder pro cante aonde? Porque você acha que é bom, é emocionado Não, você é do outro campeão, quem carregou você, mano Tá ligado? Não preciso nem citar, não é pra mal Eu vou na individual pra mostrar quem tá lá Rima, batida, pra mim você é um capaço Eu fui carregado, tá bom O Dudu MC te mandou um abraço Você tá aqui me tirando, você tá na minha frente Eu não é o alto, eu só tô mirando Dudu mandou um abraço pra ele de volta, um forte sincero Os seus haters mandaram um salto falando que não entenderam todos a sério Me fala pra eles que eu não tô ligando Você é o maior campeão dessa porra Mas quando vocês chegaram eu não tô vendo que você rimando Por isso que não ataca a porra Ei! Pra mim você é só um fudido Pra mim você é só um otário Eu tava no estúdio, desculpa Eu não perco o tempo, além do comentário Ei! Você tá ligado, mano? Atinge minha glória Me ataca Para de ficar sentando minha história Não sinta essa história, mano Você não fala nos comentários porque é Uma fita que no final pra você que é o cara que é zé Ela surge como um efeito Aquela fita é uma parada tóxica Você é zoado A rima você não mandou com efeito Manda a próxima A rima você não mandou com efeito Você é o cara que é o cara que é o cara que é o cara que é útil Tchau! 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 Obrigado.